Foi em 1845 que foi aberta a rua de Costa Cabral. Na época, uma rua muito moderna, larga, direta, pavimentada a Macdane. Uma rua que vem servir, afinal, aquela que era uma antiquíssima estrada, a que ligava o Porto a Guimarães. Uma rua que é a mais comprida da cidade do Porto, que está repleta de histórias, de património. É este caminho da história que nós iremos trilhar esta semana no Porto Canal.